Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo de treinamento para a gente trabalhar aí a condução de bola e o seu controle de bola, cara. Um exercício muito fera, então fica comigo até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack, eu deixei o link aqui na descrição. Clica no link, bora treinar comigo aí. São centenas de exercícios para você poder melhorar a sua performance e o seu drible. Então não perca mais tempo, clica aqui e bora treinar comigo aí, fechou? Beleza? Então bora para o vídeo aí que está muito legal, vamos lá. Galera, então vamos lá para o passo a passo aqui, muito bacana. Eu começo aqui com uma bola, tá certo? Eu montei aqui um Y, beleza? Para a gente poder estar fazendo esse exercício aqui. Então, são dois, quatro, sete pratinhos para a gente poder executar esse exercício. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente inicia. Eu vou iniciar já uma condução aqui, passando entre esses dois primeiros pratinhos aqui. Em seguida, nesses dois próximos, eu faço um oito. Então eu venho conduzindo, faço um oito. Posso trabalhar com as duas pernas, tá bom? Finalizei aqui, já passo do lado do pratinho que está no meio, vou para o próximo aqui, faço como se fosse um oito aqui. Venho para o outro, faço um oito também daqui. E aí, na hora que finalizar aqui, eu acelero, beleza? E depois passo entre os dois pratinhos e finalizo, beleza? Então esse é o exercício bem simples, muito fácil de fazer, tá bom? Vai te ajudar muito você a melhorar seu controle de bola. Então fica ligado nos exemplos aqui que está show isso aqui. Vamos embora, vamos lá! Tchau! 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 É isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí. Esse exercício é muito simples, fácil de fazer, você pode adaptar onde você estiver aí, tá certo? Mete ficha aí, bora melhorar esse controle de bola e sua condução aí, tá bom? E não se esqueça, o link da Footcrack está aqui na descrição, clica nesse link. Bora treinar comigo aí que você vai dar show, cara, onde você vai jogar. Fechou? Valeu, então!